Agora o bicho vai ver O senhor é impresso, o senhor é impresso Pode parar com essa história, fazendo de frente Eu tô, eu tô chegando, o senhor é impresso Pode parar com essa marra, pode parar com isso Juta a bombeira, não, senta na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos e hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Fica pra lá, chega pra lá Fica pra lá, tô chegando e vou passar Fica de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente, irmão Não, não vejo isso não Tô tentando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando o recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos e hoje o bicho vai pegar Tinha criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ter esse eu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa, genitio, futuro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Música Tropas primitivas הצuros de roer Pega um e pega geral Também vai ter Já fofo, fofo, fofo Vai pegar você Vai pegar você Tato, bobeira E